Aí, hoje em dia, com toda essa facilidade de escutar qualquer coisa, hoje está no YouTube, qualquer coisa está no Spotify, você escuta, você escolhe qual orquestra que você quer. Você, até eu faço isso, quando às vezes pego um repertório mais complicado, tem cara tocando só a parte do primeiro, tem cara tocando só a parte do segundo, da Quinta de Tchaikovsky, você vai lá, tem o cara tocando só aquela parte. Hoje em dia, com a internet, ficou tudo mais fácil. No começo lá da minha vida, eu lembro, eu sei que não tinha isso. Você não encontrava nem CD, né? Às vezes ele tinha o movimento da Nona Sinfonia e o Beethoven, mas não tinha os outros. É, exatamente. E um CD para você comprar desse custava R$200,00 na FENAC. Eu sou da época do LP ainda. Quando eu comecei a estudar, eu me lembro muito bem, o primeiro LP que o meu pai comprou para a gente, meu pai comprou um aparelho que a gente não tinha, meu pai gastou o dinheiro que ele não tinha para comprar um aparelho que tocasse, um LP, e aí ele me deu um LP da Deutsche Grammophon, que tinha o Slow Moments tocando concerto de Dvorak e Sibelius. Inteiro. De um lado e o outro, né? Um lado era Dvorak e o outro lado era Sibelius. Cara, era um... Nossa, aquilo furou, né? Gastar uma. Nossa, era um negócio... Ficava ouvindo o dia inteiro aquilo e achava o máximo. O CD nem existia. O CD veio depois. E aí também era uma fortuna. O CD vem em 90, 90 e pouco. É, imagina, 88, 87, 88, não tinha nada disso. Não, é. Não, e hoje você abre, você diminui a velocidade, você... Não, pera, eu quero ver direitinho isso aqui como que é. Isso, é. Você diminui a velocidade, você põe ali, volta e repete, põe só para repetir aquele treino. Põe o vídeo, você pega o dedilhado que o cara... O dedilhado que o cara está fazendo, a arcada. Tudo, tudo, tudo. Naquela época você tinha que pôr e passar e... Se você voltava, você não sabia aonde ia voltar. Exato. E como é que vai voltar no LP, né? É. Corre o risco de ficar riscado, riscado, riscado. Riscou uma vez, já era. Não tem o que fazer, é. Pois é. Não tem o que fazer.